Você sentiu que você levando o corpo nesse extremo, ele evoluiu depois, tipo, pós-campeonato dele, porque quando você puxa o corpo nesse nível, a resposta posterior ao campeonato tem que ser muito boa, tipo, meu, o cara depois não acumula mais gordura, a musculatura fica mais densa, corte mais profundo, sentiu que deu a melhorar depois, lá pra frente. Legal você ter trazido isso, porque eu não estava esquecendo de falar. Depois desse champion, depois do primeiro já teve, depois desse teve mais forte ainda. Eu tive uma compulsão alimentar, velho, doentia. Sério, mano? Mano, pesada. É legal você falar disso, que muita atleta passa por isso e nem comenta. E nem fala. E aí, sabe o que me tranquilizou? Eu já falo isso, mas antes, olha o que eu passava, brother. Tipo, eu comia, eu começava a comer. Aí estou com fome. Imagina você com fome. Você está com fome. Aí você começa a comer, 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 chega uma hora que eu fome relaxado, para. Minha fome não passava. Comendo, 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 comendo. Daqui a pouco a barriga estava desse tamanho, eu estava começando a ficar com dificuldade de respirar. E, mano, a fome é igual. Nossa. Aí, brother, se liga. E eu passando mal, tá ligado? Teve um dia que eu falei, mano, fodeu, velho. Vou ter que ir para o hospital. Estou passando mal. Aí sentava no sofá, tá ligado? Porque deitar não dava. Sentava no sofá, estava no escorregado aqui assim, ó. E tipo, mano, esperava a comida descer, tá ligado? Aí a comida descia, irmão, o que eu fazia? Comia de novo. Voltava a comer, mano. Voltava a comer até passar mal de novo, velho. Mas era comida limpa, você estava comendo? Mano, qualquer coisa, velho. O que você colocasse na minha frente, eu comia. Eu arregaçava. Então, eu passei muito mal, brother. Muito mal. Fiquei me sentindo muito mal. Porque eu falei, mano, não é possível. Eu sou um bosta, né, velho. Tipo, todo mundo compete e tal, é de boa. E aí eu vi um vídeo do Zancanelli. Ele falando que já teve rebote também. Tipo, compulsão alimentar. O rebote do Zancanelli é foda. Que teve que ir para o hospital, caralho. E aí eu falei, puta, mano, vai só comigo. E aí eu lembrei agora que você falou, pô, é bom que você fala isso. É, é verdade, é legal mesmo. Então, foi foda. E é muito mais comum em mulher. Ah, é? Mulher da... Exato. A maioria, na maioria das mulheres da CPI depois. Porque assim, galera, eu amo fisiculturismo. E essa é uma bandeira que daqui para frente eu vou levantar cada vez mais. Eu amo esporte. Eu acho foda. Mas, mano, o bagulho ele cobra um preço grande da saúde. Então, assim, a gente está numa época que a molecada está, né, vindo muito forte para o esporte e tal. E eu acho isso muito da hora. Mas tem que tomar cuidado por quê? Porque, mano, tem gente que morre. Tá ligado? A gente teve um mano aí que morreu essa semana, né? Então, assim, o esporte é lindo, maravilhoso e tal. Mas é o que você disse. Muitas coisas, tipo darks do esporte, ninguém fala. Ninguém fala que, mano, toma a Vim Vance pra caralho pra conseguir segurar a dieta no final. Ninguém fala que, mano, não consegue dormir nas últimas semanas ali da pré por conta que, mano, o corpo está muito debilitado. O corpo não deixa você dormir, mano. Vim Vance no final é... E não é Vim Vance fraco, não. É Vim Vance 70, velho. É bancada. Tem cara que manda dois. Isso derrete o cérebro, bro. E aí toma remédio pra dormir porque não está dormindo. Exato. E remédio pesado pra dormir. Isso é comum. Não é? Isso não é mais assim, um cara ou outro que é doido, não. Hoje você pega protocolo de muito atleta. Claro que não é protocolo que o coach passa, mas que o cara utiliza. Vim Vance pra chegar na reta final e tal. O cara conseguir... E a galera está vendo isso como normal, brother. É isso que me deixa triste. O nível do esporte está subindo muito e isso é muito legal. Mas, mano, se a gente voltar lá, década de 80, 90, a galera entregava aquele físico, mas morreu uma pancada com o diurético. Também. O bagulho cobra caro, velho. Então eu acho que é legal também trazer... Diurético e no baína, né? Que é o tipo parente da morfina também. Aí, ó. Pra treinar pesado pra caralho. Imagina, mano. O corpo está debilitado, o cara não consegue treinar. Não comece droga. Mano, macha. E tem um monte de atleta também que cheira pra treinar. Então, assim, o lado dark do esporte ninguém fala, mano. Cobra caro de muita gente. Eu acho que a gente fala muito da parte fisiológica, física, mas muito... Ainda falta falar mais da parte psicológica. Psicológica. Que às vezes fica mais doente do que a parte física. Pô, eu recebi... Eu acho que foi o último programa do podcast Ironberg que eu apresentei. Eu recebi o coelho. E a gente falou bastante disso. O quanto que ele ficou mal psicologicamente por conta do último olímpia, etc. E a parte psicológica é foda. Galera, quem não sabe, eu sou formado em psicanálise. Tipo, eu estudei essa porra. Pô, legal. Não sabia. Então, assim, quando a gente fala de psicológico e tal, tipo, eu consigo enxergar com um pouco mais de profundidade do que as outras pessoas. Então, é rock and roll, mano. E fala de, pô, tomar vingança, faz uma pesquisa rápida. Tipo, o que acontece com o cérebro de quem toma vingança com frequência? Sim. Mano, arregaça o cérebro, velho. Pra quem precisa, é da hora. Exato, exato. Pra quem precisa, funciona legal, bacana. Pra quem não precisa... Desensibiliza, é, pra quem tem TDHA, né, TDAH. Enfim, é como fazer essa porra aí. É, TDAH. É H mesmo. H, né. Beleza, bacana. Mas pra quem não tem, arregaça, mano. Desensibiliza, né, velho? Sim. E pra tirar, a pior parte, cara. Ah, fodeu, velho. Pra tirar, foda. A pessoa fica dependente, né, velho? É brabo. É foda. Mas aí, depois dessa compulsão, você conseguiu colocar a cabeça no lugar, voltar a fazer dieta? Como é que foi? Melhorou, mas... Como é que você saiu? Você procurou uma ajuda? O que você fez? Quanto tempo você foi essa compulsão? Mano, fiquei, eu acho que assim, compulsão forte, forte, mais ou menos uma semana, duas semanas. Depois foi diminuindo, foi atenuando. E, puta, eu faço análise há quase seis anos já, então levando muito isso pra análise e tal, trabalhando, etc. Por mais que não era só isso, né, tinha toda uma parte fisiológica ali. Mas depois foi atenuando, atenuando, melhorou. Mas, por exemplo, antes desse primeiro champ que a gente mostrou, desse... O Campinas... Mano, eu era de boa pra doce, dieta pra mim era tranquilo. Depois desse champ, mano, até hoje, a gente tá falando aí de alguns anos depois, pra eu segurar dieta é mais difícil. Caramba. E não passou 100%, então. Não, brother, volto a dizer, antes desse champ era de boa, real, de boa. Eu era daqueles que, tipo, comia um quadradinho de um chocolate de 90% e ficava da hora. Hoje em dia, se você deixar a barra na minha frente, irmão, eu termino ela, eu vou comprar outra, tá ligado? É foda. Fala, já que eu já comi uma, como duas, né? É, tipo, é isso. Amanhã eu volto pra dieta. Então, olha aí, até hoje ainda eu sinto que a parada é reverbera. Galera, é bonito, é legal, mas coloca na balança porque tem um preço. É isso mesmo, Ed. Você competiu depois disso? Não, brother, esse aí foi o último. E aí parei total, fui focar em outras coisas e tal. E, puta, sei lá, entendi que a minha maior colaboração pra vida da galera e tal é, tipo, ensinar, é fazer os vídeos. E detalhe também, isso atrapalha muito, né? Então, pô, pra quem conhece um pouquinho o meu trabalho, sabe que a gente usa muito humor, né? Pra levar informação e tal. Mano, não tinha como fazer vídeo de humor, tá ligado? Então, o declínio também na profissão, de novo, né? Lá no início, sentia nas aulas de personal e depois comecei a sentir nos vídeos. Eu falei, mano, peraí. Né? O que que eu sou bom? Tipo, e, mano, eu não tenho a melhor genética no mundo, eu não vou ser um mistério límpico. Fazer isso por amor. Então, eu falei, mano, eu acho que deixa eu focar no que eu faço bem. Verdade, é. É, e deixa eu focar no que eu consigo ajudar a galera. É, e deixa eu focar no que eu faço bem. É, e deixa eu focar no que eu faço bem.